Fui informado que você teria visto o marido de sua mãe cometer um crime. Isso é muito grave, William. É, eu sei disso. Mas aí eu queria voltar a morar com meu pai. Daí eu inventei essa história toda. Mas é tudo mentira. Mas isso é um absurdo, filho. Por que você está dizendo isso? O Leandro está pressionando você, não está? Pelo que posso ver, professor Eduardo, seu filho parece mais adulto que o senhor. Pelo menos ele tem maior noção do que é sonho e fantasia. Mas, excelência, ele me disse, filho, você disse que viu o Leandro matando um homem. Isso é muito sério. Pai, não era para acreditar. Era tudo mentira. Eu inventei tudo. Por causa de um adulto que leva em conta as fantasias de uma criança que eu estou aqui perdendo meu tempo. Tempo esse, que é muito valioso, porque é pago com dinheiro público. Filho, pelo amor de Deus. Conta para o juiz o que você viu. Você está seguro aqui, não precisa ter medo. Fala a verdade para o juiz. Conta o que você viu. Acho que eu já falei tudo a verdade. Acho que não há mais nada a ser feito ou dito neste caso. O senhor acha. O senhor acha. Encontra a cabeça do meu filho. O que é que o senhor acha? Encontra ele morava comigo, ele nunca mentiu para mim. Você está inventando essa história? Em que condições o senhor acha que ele está vivendo para inventar uma história como essa? Pelo menos isso o senhor acha que deve ser investigado. Ah, tenha santa paciência. Edu, o Lipe é igual a qualquer outra criança. Hoje em dia a gente não pode, e talvez nem deva, evitar que uma criança jogue videogames violentos ou assista a violência de verdade nos noticiários, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do imaginário de qualquer criança de hoje em dia. Edu, o mundo não é cor de rosa e o Lipe sabe disso. Essa opinião é bastante sensata, dona Mariana. E uma imaginação fértil pode até ser sinal de boa saúde. Não é possível ter alguma coisa errada nessa história. O meu filho sempre quis morar comigo. O que foi que mudou, Felipe? Ele está ameaçando você, não é? Conta, filho. Pedro, chega. Se continuar a intimidar o menor, eu suspeito seu direito de visitação. Eu também perdi uma pessoa que o amava muito num acidente de carro. E não é fácil, não é fácil perder alguém assim, de uma hora pra outra, de uma maneira tão estúpida, né? Se não fosse o Pedro, a minha filha estaria viva. Não, o Pedro também sofreu muito. A justiça eximiu ele de qualquer responsabilidade. Eu fui juiz há muitos anos. E se há uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo de profissão, é que a justiça é sábia, como os velhos. E assim como nós, idosos, também cochilam um bocado. Dona Sousa, tecnicamente não há como responsabilizar o Pedro. O resultado do laudo da perícia foi muito claro, não deixou a menor dúvida sobre a inocência. Não importa o que o laudo, o que os depoimentos digam. Tecnicamente falando, o resultado é que eu perdi a minha filha. E o Pedro perdeu a mulher que amava, a mãe dos filhos dele. Não há nenhuma dor no mundo maior do que a dor de perder um filho. E quando isso acontece, fica um vazio no lugar onde havia um amor enorme. E para preencher esse vazio, surge uma revolta, uma raiva de terem levado a minha filha de mim. E ainda que aquele idiota não seja o responsável direto pelo acidente, Ele é o responsável por ter feito a minha filha se apaixonar por ele. Por ter tirado ela daqui de casa. Por ter levado-me para aquele passeio de carro que acabou com a morte dela. Desculpe, mas isso que a senhora está dizendo não tem a menor lógica. Foi uma fatalidade. O que não tem lógica é um filho morrer antes dos pais. Ter sido uma fatalidade não diminui em nada a minha dor. Clara, me serve um pouco de leite, porque ficar falando do Pedro me dá uma zia danada. Meu filho, por favor, fala a verdade para o juiz, seja sincero. Para de pressionar o menino, Edu. Professor Eduardo, já disse e repito, contenha-se. Eu tenho que me conter, Meritíssimo? Eu tenho que me conter? Pode ser que meu filho esteja morando com o assassino? Pode ser que ele esteja sendo ameaçado e eu tenho que ficar quieto? Professor Eduardo, o senhor está me fazendo perder a paciência. Pai, fica quieto, por favor, fica quieto. O silêncio só vai deixar meu filho nas mãos desse homem. Minha consciência é tranquila, professor Eduardo. Dê ao senhor todas as chances que a lei permitia e mais algumas. Eu quero ver se sua consciência vai continuar tranquila se acontecer qualquer coisa com meu filho.